Música Chega no gretto do BV, chega no gretto do BV, chega no gretto do BV, muito bem bairro está bater, junto com a moniga barbjota gay, gueto como esse eu não to a ver, eu ensei no mamonê me apresentei, sou o SN também sou de Ney, já me apresentei, passa no outro beat, porque esse aqui meu mano eu te amantei, chega no gretto do BV, muito bem bairro está bater, tamo sempre a promover, nosso bairro, boas damas, tamo ruindo, não nos compramos, Não para, venha ver como que tu para, dá mais boa, boas pernas, que tu vês, fica palera, o nosso bairro, com todas as coisas, corrigia, ideias boa, aqui no gretto, não achei barria, que é real, nada, é mentira, então meu mano, fica calmo, no meu bairro, não é chavalo, todo dia, muito escalo, tô bombado, todos mano Niga fala, mas não tamo a ver, o que nós tamo a fazer acontecer, bato e bato e vos tamo a bater, e vocês tamo a ver, deixa de falar mal dos niga, é tamporra vai e não irrita, nenhum dos meus poucos graças a eles, é que eu to nesse game mano niga Chega no gueto do BV, 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 chega no gueto Muitos puto agora quer ser rapper, já não sei o que tá acontecendo Vem fechar, resta muito tempo, com mano, JQ Quando a estrada só rolou, hoje no TV tá show Na porta passando ao novo, mas continua com o mesmo flow Quem falou que não batia, hoje feliz, mas a mina você se calou Cala a boca, cala tudo, cala até o pop Pra que eu não saí, não sou teu amigo, não ofereço a pastória Fiquei tão mal, que é nosso espaço, que eu faço não pra mim Eu tá só no passeio, bebeu e olha pro meu patilero Com várias damas, uma no pole, várias no braço, checa O meu pé, olho é o meu calço, né que olho é meu ar, é que é falso Atitude com todos, meu niga, se vacila a gente pisa Qualquer cena a gente improvisa, só fora de nós, tipo Mona Lisa Matamos o pé que tu tá a ver, matamos o pé que tu tá a ver Meu bebê é que escada a ser Chega no preto, bebê, chega no preto, bebê, chega no preto, bebê Já, quando me barru eżta bata dragons Chega no beto, bebê, chega no preto, bebê Chska, quando me barru eżta bata Já, quando me barru eżta bata Transcrição e Legendas Pedro Negri